Então, hoje eu quero fazer um replante da orquídea e quero mostrar também pra vocês essa orquídea que eu fiz o replante essa semana e ficou muito na beiradinha, ó. Então, depois eu não gostei, eu olhei e vi que não ia dar certo fazer o replante e já ficar assim tão pertinho. Aí eu fui, no outro dia eu tirei ela, aí cortei a traseira dela, com quatro bulbos, e botei aqui nesse vazinho. Aí se ela brotar, que provavelmente brota, né, com três bulbos, elas já brotam. E quatro, e ela não tá tão fraquinha, aí ficou a orquídea no limite certo, né, de três dedos aqui pra frente do vaso, e ficou essa mudinha. Então, eu vou guardar ela, porque agora o replante ficou certo agora, ficou que nem eu queria, porque eu não gostei. Agora, gente, eu quero mostrar pra vocês, no dia que eu fiz aquele vídeo mostrando todas as orquídeas, eu mostrei essa daqui que eu tinha botado no tronquinho, e tava tão bonitinha, pois, ó, que aconteceu, já morreu. E eu não coloquei o amarrilho na frente do bulbo, o esfagno, não botei por baixo, só botei nas laterais, e ela morreu. Então, no vaso não dá certo, no tronquinho, pra mim, não tá dando certo. Aí eu tô desanimada com essa espécie de orquídeas, essas da raiz fina, e eu não vou comprar mais, não. Então, infelizmente, eu já fiz um pedido aí, e acho que vai vir um, mas eu não vou comprar mais nada. Então, essa daqui morreu já, e essa daqui, ela tava ruim, eu botei no pet com reservatório, ó, pra ver se salvava. E não sei, pra mim, não sei o que acontece aqui, não. Não tem essas orquídeas aqui, não vai, não, não dá certo pra mim, não. Morreu também, ó. Então, de duas. E tem outra aqui, gente, que tava, tava no vazinho essa. Foi, essa tava no vazinho. Quando eu peguei ela ontem, ó como é que ela tava, toda mole, ó, dando, dando, eu não sei se chama podridão mole e isso, não sei o que não. Num instante assim, ó, a orquídea tá boa, e aí vai, ó o que que acontece, ó. Então, ó, eu não sei nem se eu plante ainda, como é que eu faço. Não sei se eu plante, eu vou ver aqui. Eu vou pegar a tesoura aqui, e vou tirar aqui, essa parte aqui, que já tá mole, essa parte aqui não vai adiantar. E vou ver se eu planto esse outro pra ver. Então, gente, eu tô olhando aqui essa orquídea, e eu não sei nem o que que eu faço com ela. Acho que eu não vou colocar ela no cachipozinho, não, porque acho que não vai adiantar. Então, eu vou plantar essa daqui, ó, que tá no vazinho. Então, eu vou botar aqui no cachipozinho, pra ver, porque de repente, ela tá com um bom de dia já aqui, ó, eu não sei nem qual é essa. Sei que é da família dos oncídios, né, mas não sei qual é. Então, eu vou botar no cachipozinho, pra ver, ó. Com certeza ela deve ter esfagno aqui dentro, na raiz ainda. Então, gente, aqui tá com esfagno ainda que vem, ó. Então, eu plantava, eu tirava, assim, aquele que vem no vaso e deixava um pouquinho aqui dentro. E agora, eu já não vou deixar mais nada, porque não dá certo. Ele vai ficando muito grudado. Porque se tivesse soltinho, botasse um pouquinho no pé do esfagno soltinho, não tinha nada. Mas, o problema é que ele vem bem impactado na raiz, compactado, ó. Aí, isso aqui tudo é o esfagno que tá aqui, ó. Ó, aqui tá saindo a raizinha nova. Ó. Mas, tá com esfagno na raiz. Então, a orquídea não desenvolve, assim, com essa raiz, assim. Então, eu vou pegar ela, é pequenininha, mas eu vou botar nesse cachipozinho, pequeno também. E, eu vou deixar as raizinhas, não tá boa não, mas eu vou deixar que ela peça as raizinhas novas aqui, saindo daqui. Aí, ó. Aí, essa daqui não tá boa não, mas eu vou deixar esse pouquinho de raizinha. Então, aqui esse cachipozinho bem pequenininho, eu vou botar o pedacinho aqui no fundo, pra não derramar o substrato, ó. Só aqui no fundo mesmo. E aí, eu vou colocar o substrato, ó. O substrato é casca de pinos, carvão e pedra brita. Olha, pedra brita. Então, é esse o substrato que eu uso. Então, eu vou colocar aqui. Porque o cachipó fica vazado, e aí, fica melhor pra esse tipo de orquídea, que é muito sensível essas orquídeas, eu não quero mais. Até a chuva de ouro, eu nunca consegui cultivar. Tô com um caqueirinho ali agora, tem uma... Foi até que me deram, acho que eu já comprei, já perdi tudo. Aí, me deram a mudinha, tá ali, porque o caqueirinho é miudinho, parece que ela vai sobreviver. Aí, às vezes, também, eu mesma pegava orquídea bem grande, ou bem pequena, e botava uma caqueirão bem grande. Eu já perdi orquídea, assim. A minha primeira orquídea, eu me lembro, que eu comprei um caminhão que vinha sempre vender planta aqui em Capim Grosso. E era... vinha muita planta. E só que eu não... Eu nem tinha interesse, assim, por orquídea, nem nada. Quando foi um dia, ele veio, e a feira foi na... Era na terça-feira, era um feriado de aniversário da cidade, e ele não sabia. Aí, eles veiam. Aí, quando eles veem, chegou aí, tava tudo fechado. Aí, eles botou as plantas e continuou o pessoal passando pra ir na rua, fazer alguma coisa e tal. E aí, começaram a comprar planta. Aí, ele vendeu muita planta nesse dia. Aí, eu comprei, inclusive, um orquídea e um amarilis. E outra planta lá, que até morreu a outra planta. Aí, foi minha primeira orquídea. Eu botei num vaso bem grande. Eu acho que era um andendobre. Hoje em dia, pela espécie, eu lembro que acho que era um andendobre. Aí, é... Eu botei num vaso grande, e ela ficou, sobreviveu, lutou pra viver, mas não tinha como, morreu, né? Aí, é isso que as orquídeas não gostam. E eu botei com bagaço de licurizeiro, só o bagaço de licurizeiro. Aí, não tem como, né? Perdi, não tenho mais a minha primeira orquídea. Aí, gente, aqui, eu botei ela aqui, botei esse palito aqui atravessado. Aí, eu vou colocar outro, porque ela tá tão miudinha, sozinha, né? Tá muito pequena. Aí, eu vou colocar outro aqui, pra ver se segura. Deixa eu ver como é que eu boto esse outro aqui. Aí, ó, porque nem pode... Deixa eu botar, deixa eu ver. Pra ver se segura mais um pouco. Eu vou botar ela em pé aqui mesmo, meu jeito. Ele tá muito molinho pra passar dois palitos. Só segura mais com dois, mas ele tá muito molinho. Eu vou marrar ele aqui, ó. Então, gente, aí como ficou, ó, miudinha. Mas, eu tentei ajeitar ela aqui, botei outro palitinho. Aí, presilhei ela aqui. E vou tentar ir pra ver, né? Ainda é, parece que a maneira melhor ainda que eu tô achando. É esses cachiposinhos. Porque eles não juntam água. E como essas orquídeas, assim, sensíveis, nem gostam de ficar seca e nem gostam de água. Aí, tá complicado pra mim, viu? Então, essa tá pronta. Ou assim, tá miudinha, mas vou botar aqui. Vou com a esposinha miudinha, mas eu vou botar aqui pra... Deixa eu colocar o enraizador. Que é o enraizador que eu uso. Eu vou botar aqui o adubo. E na manutenção, no caso, o adubo orgânico. Então, gente, foi assim esse replante. E agora, eu vou fazer mais um replante. Muito obrigado a quem assisti. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade.